Subiu? Não, tô morrendo, vou morrer. Nossa, foi por pouco. Cuidado, hein? Eu não sei se tem bicho aqui. Deixa eu jogar uns flare. Tem bicho, né? Ah, tem aqueles bebezinhos. Ah, que... Nossa, cuidado! Não, não tem muito bicho! Tem muito bicho, amor. Meu! Eu vou jogar dinamite. Ai, coquitou molotov. Cuidado com o bichinho aí do seu lado. Ai, eu joguei dinamite sem acender. Caceta. Ai! Ui! Morreu? Ai, caceta. Morri. Peraí que eu explodi alguns. Eu explodi alguns com dinamite. Eita, que tem mais aqui. Ui, caceta. Eles tão caindo tudo dentro da água. Hum? Eles tão caindo dentro da água e não conseguem voltar. Eles caindo dentro da água e não conseguem voltar. Eita. Deixa eu cuidar com os bebezinhos, hein? Ai, caceta. O bebê me deu uma porrada agora. Aqui com preto e branco, mano. Eles caindo lá embaixo, ó. Da água. Ai, meu Deus. Eu vou cuidar com o bebê aqui, ó. Caceta. Eu tô preto e branco. Acho que tomou remédio. Tomou remédio. Eita, eu morri? Ah, eu tô gelado. Como é? Morri de novo. Eu tô gelado. Tá gelado? Deixa eu ver. Acho que não consigo fazer... Fazer fogueira. Tentar fazer uma fogueira aqui. Peraí. Ah, deu. Aí, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Oh, meu Deus. Vem aqui, ó. Ai. Dá pra mergulhar que você tá cheio de sangue. Aí, você tira o sangue e depois você... Peraí. Você seca aí. Caceta, mano. A dinamite salvou, velho. Tá vendo que eles estão embaixo? Dava tudo morto aí, ó. Acho que eles se afogaram. Eita, aí sim, mano. Burrão. Vem secar aqui. Nossa, tá cheio de moedinha aqui. Você viu? Não. Cheio de moeda aqui. Ó, tem mais dinheiro aqui também. Monstro, tem muito dinheiro aqui. Oiê. Caramba. Caramba. Parece que não dá pra enxergar nada aqui, mano. Meu último flare. Eu tenho flare. Peraí. Meu Deus, o que tem aqui em cima? Nossa, tem outro lago aqui, mano. E agora? Peraí. Tem alguma coisa do outro lado aqui. Dá uma corda. Peraí. Vamos continuar por lá. Aqui, acho que se for pra subir, é pra sair da caverna. Aqui deve ser, tipo, outra entrada aqui pra essa cavernona gigante. Caceta, velho. Meu flare acabou tudo. Eu tenho dinamite. Que isso, né? Botou em direito primeiro. Ah, é? Cadê o que você jogou? Você pegou? Ah, tá aqui, ó. Eu peguei. Eita. Dá pra pegar o relógio deles. Os caras que tão bem dourados. Oxi. Ó. Caiu no chão aqui. Ah, peguei. Dá pra fazer uma bomba, então. Peraí. Com o relógio. Ah, tem um monte de relógio. Então, dá pra você fazer uma bomba. Mas é preciso de bebida. Bebida do deck. Se tem uns negócios aqui, é moeda. Ah, eu não tenho bebida. Ah, caiu. É, já tô cheio também. Caramba, tem que olhar direitinho. Cada cantinho, porque vai que tem alguma coisa boa aqui. Ah, é ruim que é escuro, né? Né? Ó, tem umas pedras aqui. Você tá vindo comigo? Não. Vem comigo aqui. Nossa, tem um monte de caixa aqui no final do corredor. Será que tem alguma coisa aqui? Vem iluminando pra você. Acho que não tem nada aqui nessas caixas. Oh, tem... Nossa, tem dinamite? É dinamite. Caceta. Tá cheio de dinamite aí. Caramba. Ó, tem mais coisa aqui. Ih, tá cheio de mochila aqui. Bola de... Banda eu quero. Bola de beisebol eu não quero, não. Não sai nada. Tá nada. Nem tacar na cabeça do bicho não serve. Pior que é... Ó, tem mais durex aqui. Eita. Ah, meu Deus. Ai, tem um bicho aqui. Aonde? É aqui, ó. Já tirou um dente dele, já. Vai. Toma. Tirei mais um dente. Tirei dois. Ui, caceta. Que susto. Vai. Sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Não, não tô te achando. Tá aqui. Eu tô aqui em cima. Subi na corda aí. Ah, subi na corda. É, tô quebrando todas as pedras aqui com o mochadinho. Nossa, tem dois aqui comigo. Aí eu vou morrer. Matei um. Você não vai subir, não? Me ajuda. Eu tô sem energia. Ah, já matei. Ah, mano. Agora tá tudo carga. Você vem e só vai pegar os dentes, né? Caramba, que as pedras tá tudo na mão. Meu, que susto. Os bichos vêm correndo, pulando, velho. Ó, tem uma portinha aqui, ó. O que é isso? Acho que é que eu tomei dano. Não sei. Você tomou dano? Ah, tem um bicho vindo aqui. Ah, não é você. Caceta. O que é que eu tô tomando dano? Não é fome. Ah, eu tô gelada. Ah, deixa eu fazer uma fogueira então. Pera aí. Ah, meu Deus. Matinho. Que sumiu em cima da fogueira. Ai, casa. Meu Deus. Caramba. Bom, já apagou, né? Com fome. Bom, deixa eu ver se essa entrada aqui é dessa madeirinha. Tem mais uma saída aqui. Eita, você tá ouvindo barulho? Não. De monstro gritando. Ah! Tem um monstrão aqui. Vou tacar dinamite nele. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu te achar. Nossa. Será que eu consigo matar com essas dinamites aqui ele? Cadê ele? Tá aqui embaixo. Olha, ó. Explodiu. Tá aqui mais uma só pro tacar porque... Já tinha tacado e acendido mesmo? Nem vi o bicho. Explodi. Será que morreu? Morreu. Você me empurrou. Eu te empurrei? Desculpa. Legal. Será que tem mais bicho aqui? Nossa, quanto corpo aqui, mano. Nossa. Cadê o monstrão? Que sinistro. Ah, eu pensei que ia ter alguma coisa aqui. Não. Tem um monte de corpo. Ah! Achei um negócio aqui. Achei uma câmera. Vou filmar você. Faz um vlog aí. Ah, você pegou a câmera de mim. Peguei. Pera aí. Combinei com a fita que a gente achou não sei aonde, mano. Ai. Ah, eu tô assistindo um vídeo, ó. Dá pra assistir um vídeo. Você tá assistindo comigo? Não. Pera aí. Deixa eu combinar aqui. Combina a fita aí. Tem um cara tampando a cara. Tem uma criança. Acabou. Ah, mas pera aí. Eu não tenho a fita. Não? Nem. Eu tenho a fita de música. Ah, não. Tem aqui, sim. Tá. A gente achou mais uma evidência de alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Ó, achei uma corda aqui. No cantinho. Esse. Cadê a fita? Pensei que a gente ia fazer um vlog aqui, mano. Aí, galerinha. Dez mil likes aí. Tá, beleza. Ah, eu não sei o que eu fiz com a fita. Daí a gente pega lá no começo. Eu acho alguma... É, já veio fora. Pois é. Sei lá. Tá. Não tem mais nada importante aqui. Ó, tem uma corda bem nesse cantinho aqui, ó. Se você quiser pegar. Alô? Pera aí, pera aí. Tá, vambora. Vamos vazar daqui. Aqui não tem nada de interessante. Nossa, tudo isso pra nada. Né? Assim que eu tô com fome. Tem que comer chocolate aqui. Bom, agora é só a gente sair daqui, né? Pensei que ia ter uma coisa mais interessante ali. Ah, também. Ah. Podia ter uma... Uma espingarda, uma doze. Não é uma doze. Tanto que a gente sofreu. Matou tanto alguém. Caramba, mano. Eita, tem uns buraquinhos. Eita, pega. Morcego. Isso. Morcego gritando. Ah, sente esse isquerinho. Caceta. Nossa, mó claustrofóbico aqui, velho. Mano, não cava a caverna. Hã? Que? Tem um penhaço. Olha ali. Tem um penhascão. Caraca, a caverna é essa comprida que não tem fim. Puxa. Eita. Tem garrafa de bebida aqui, ó. Achei mais uma fita. Achei uns sticks. Nossa. Nossa, mó. Tô entrando no... Nossa, achei um buraco aqui. Pera aí. Ah, eu saí. Saí na natureza. Ui, eu vou entrar. Por quê? Tem um canibal aqui. Tem um canibal bem aqui. Aqui fora. Ele tá me procurando. Oxi. Onde que é o buraco pra sair? Hã? Cadê o buraco? Aqui, ó. Achou? Ah. Olha o canibal aqui, ó. Tem vários. A família inteira tá aqui pra... Ah, que maravilha, né? Ui, caceta. Mói. Eita. Eu peguei fogo. Meu Deus. Ah, o carinha tá atacando o Coquitão Molotov aqui, ó. Filha da... Filha da mãe, mano. Filha da mãe, mano. Caceta. Você acabou? Deixa eu tomar um remédio aqui. É da mãe. Onde ele saiu? Nossa, os contêineram ali. Hã? Os contêineram ali. Nossa, onde a gente vai parar? Sei lá. Ah, a gente tá perto de casa, ó. Ali na frente é aquelas casas que a gente foi visitar eles. Ah, é. Eita, vamos ver esses contêineram aqui. Tem caixa da FedEx. Nossa. Ó, peguei o circuito eletrônico. Eita, aqui vai chover. Ó, tem mais caixa da FedEx aqui, ó. Ah, não. É só um pedaço da outra. Até... Opa, tem uma... Que saiu da terra aqui. Eu achei. E por ter eletrônico, achei que a gente faz alguma coisa de bomba, assim, pá. Peguei remédio. Ó, mais caixas aqui. Caramba, conto circuito eletrônico. Nem cabe mais no inventário. Peguei uma cartinha. Acho que é desse... Deve ser dos... Dos pedidos, das entregas, né. Ó, tem mais caixa aqui, ó. Será que é circuito eletrônico? É, eu não vou nem abrir essas caixas, porque é circuito eletrônico e tudo. O que dá pra fazer com esse circuito aqui? Ah, é explosivo. Ó, um relógio. Dá pra fazer o quê? É explosivo com esse circuito eletrônico. Oxi. Moedas. Moedas a gente pegou, não pegou? Pegou, bastante. Pegou as moedas. Tá do lado do remédio. Relógio, um circuito, uma bebida. E um durex. Olha, fiz uma bomba, mano. Caceta. Tá tudo bem aí, patroa? Tudo bem. Conseguimos sobreviver a mais uma aventura. Conseguimos. Saímos da caverna maldita. Vamos voltar pra casa. Vamos se acampar. E a gente continua no próximo capítulo, porque esse daqui vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham se divertido com essa aventura que a gente foi na caverna maldita. No próximo a gente continua olhando o que tem lá, porque a gente não achou nada interessante, assim. Por assim dizer, né? Mas pelo menos matamos um monte de bicho. Vamos ver outras cavernas por aí. Os canibais já não tá sendo problema, porque a gente tá conseguindo se virar com os canibais. Pelo menos a gente tá ficando mais forte. E tá vindo mais um monte de canibais correndo pra cá. Ai, não. Deixa eu pegar meu arco. Pera aí. Acabou minhas flechas de fogo, acabou. Ah, será que eu vou fazer? Vou tacar um... Aqui tem um molotov neles. Olha lá. Ah, toquei só em um. Não peguei ninguém. Claro, que legal. Matei um já. Ai. Ai, caceta. Eu vou morrer. Caceta de agulha. Deixa eu ir pra água. Tô morrendo. Caceta de agulha. Vem pra água, vem pra água. Ah, morri. Morreu. Calma aí, vou tacar uma dinamite. Não tem. Você morreu? Não, tô aqui. Vou tacar... Ai, caceta. Vamos aí. Vou matar tudo na flecha aqui, ó. Ai, caceta. Aqui. Tchau, tchau.